A capital de São Paulo e outros municípios da região metropolitana tiveram no último sábado o dia D de vacinação contra o sarampo. O estado teve este ano 484 casos confirmados da doença. O público-alvo são jovens de 15 a 29 anos. Faixa etária é considerada mais vulnerável a infecções devido a menor procura pela segunda dose da vacina. Segundo o balanço da Secretaria Estadual de Saúde, mais de 67 mil pessoas foram vacinadas nesse dia D. A campanha segue até 16 de agosto. A meta é imunizar cerca de 3 milhões de pessoas. Os casos de sarampo têm sido registrados em vários estados brasileiros, mas São Paulo, Rio de Janeiro e Pará estão com surto da doença.